Em 12 de dezembro de 1934, um grupo de 20 escoteiros venezuelanos iniciou uma aventura cujo objetivo era sair de Caracas e chegar caminhando ao Rio de Janeiro. A liderança desses escoteiros estava a cargo do capitão André Zambrano, um jovem oriundo de Maracaíbo, então com 21 anos, e filho do general Alejandro Rondon Zambrano. O grupo teria então entrado pelo Brasil através da fronteira amazônica, mas infelizmente são mínimas as informações sobre o trajeto desses escoteiros, as cidades em que estiveram e o que fizeram. Mas, segundo a entrevista do próprio André Zambrano, ele e seus colegas tiveram um terrível encontro nas caatingas nordestinas com ninguém menos que o cangaceiro Lampião. Esse episódio da história do cangaço de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ocorreu no último mês de 1935, e foram correspondentes da Bahia que primeiro transmitiram notícias deste encontro para o periódico Carioca à Noite, um jornal que sempre publicava notícias relacionadas a Lampião e ao cangaço que existiam no Nordeste. Na valente terra nordestina Ao seguirem a pé pela caatinga, os venezuelanos ouviram várias histórias dos sertanejos sobre o temível Lampião, até que em certo momento foram surpreendidos por cangaceiros armados em um lugar chamado Água Bela. Na primeira reportagem publicada, o venezuelano Zambrano informou que no início houve certa confusão pela incompreensão dos cangaceiros diante dos jovens que falavam espanhol, mas ele e seus amigos passaram a noite toda presos. Foram duas mulheres, entre elas Maria Bonita, que pediram pela vida dos estrangeiros, e eles foram libertados. Para Zambrano, a viagem pelo Brasil seguiu sem maiores problemas, mas que o nome e o medo que existia em relação a Lampião era comentado em vários locais por onde ele passou. Entretanto, Zambrano e seus amigos fizeram pouco caso das façânias do cangaceiro. Pensavam até que Lampião seria uma espécie de superstição dos brasileiros, incultos. Superções ou não, o Zambrano conta que era uma manhã tranquila, quando ele e seus camaradas se encontravam a 14 léguas, ou seja, 84 quilômetros de Água Bela. Pararam todos embaixo de algumas árvores para beber água. Foi quando o grupo foi cercado por 24 cangaceiros fortemente armados de fuzis e facas. Os cangaceiros encourados apiaram, e o que comandava o grupo falou com extremo autoritarismo. Toca, negrada, levanta, vamos ao chefe. Na mesma hora, Zambrano entendeu que iria ficar frente a frente com Lampião. Os venezuelanos então acompanharam o bando de cangaceiros por cerca de cinco léguas, ou seja, 30 quilômetros, em meio a uma caatinga fechada. No esconderijo, Zambrano descreveu que Lampião recebeu os estrangeiros no final da tarde, muito à vontade, embalando-se em uma rede vermelha e amarela, e que entre suas pernas estava um fuzil cravejado de libras. Sem perda de tempo, Lampião ordena autoritariamente aos estrangeiros explicarem quem eles eram, e Zambrano cai na besteira de responder em espanhol. No seu relato, o escoteiro afirma que nesse momento o cangaceiro deu um salto da rede e gritou, Vocês são a polícia paulista? Morrerão todos amanhã. Vocês já mataram quatro tenentes meus? Cada tenente meu vale um cem de vocês. Logo, são quatrocentos que eu tenho de vingar. Passa a revista. E os escoteiros foram despojados de quatro contos e quinhentos mil réis, chapéus, suas fardas de corcaque, e ficaram amarrados apenas de cuecas. Lampião também comentou com o venezuelano que ele parecia com o Manuel Neto, um valente policial, membro do famoso grupo de nazarenos, que infligia sérias perseguições aos cangaceiros. Zambrando, buscando ser extremamente polido com seu algóis, chamou de senhor Lampião. Mas a resposta veio rápido, indignada e transmitida na base do grito, Meu nome é Virgulinho Ferreira, seu malcriado! Amarrados e despidos, por volta das seis da noite, a fome e a sede apertaram os estrangeiros, que chamaram por água e comida. Lampião não estava sendo um bom anfitrião, e mandou para os escoteiros algumas canecas com café com sal e água com pimenta. No que Zambrando esboçou gesto de repulsa pelo que lhes foi oferecido, Lampião comentou aos gritos, Não gostou? Aqui se trata bem assim os que vão morrer. Ou bebem, ou parto a testa de vocês na bala. Aqui tenho a minha lei. E abriu fogo para o alto com uma pistola para Belo. Os escoteiros venezuelanos passaram uma parte da noite amarrados, e segundo a declaração de Zambrando, por volta da meia-noite chegou ao coito de Lampião, um grupo com cerca de 15 cangaceiros. Dentre eles estava uma jovem cabocla esbelta, trajando camisa branca, culotes, perneiras, com várias joias, um punhal na cintura, e que ele a considerou de estatura alta. Esta perguntou a um dos cabras de Lampião que vigiava o grupo, quem eram eles e o que pretendiam fazer com aqueles estranhos. A jovem brasileira pegou no queixo do venezuelano, balançou sua cabeça e disse, não se assuste, não lhe faremos mal. Na sequência, a mulher seguiu faceiramente para perto do chefe. Depois, os escoteiros souberam que ela era Maria Bonita, a mulher do chefe, a Maria do Capitão Lampião. Zambrando afirmou que considerou esquisita as atitudes daquela mulher, mas o que deixou a ele e os seus companheiros verdadeiramente estupefatos foi que dez minutos depois do encontro com Maria Bonita, eles foram desamarrados pelos cangaceiros, que lhes entregaram suas roupas, seus chapéus e os mandaram embora. Como pilharia final dos guerreiros do sol nos escoteiros venezuelanos, cada um dos estrangeiros foi contemplado com um belo chute no traseiro como forma de despedida. Legenda por Sônia Ruberti